Olha, eu sinceramente não queria acreditar que a fome tivesse voltado ao Brasil. O Brasil é um país grande produtor de alimento. Aliás, o Brasil é o terceiro produtor de grãos do mundo. O Brasil é o primeiro produtor de proteína animal. O Brasil tem uma agricultura familiar muito forte que produz aproximadamente 70% dos principais alimentos que vai na mesa do povo. E é importante a gente saber que o povo está passando fome não é por falta da produção de alimento. Não é porque nós não temos alimento. O povo está passando fome porque o povo não tem dinheiro para comprar o alimento. Parece uma loucura, mas quase 800 milhões de fenômenos que passam fome no planeta Terra não passam fome por falta de alimento. Passam fome por falta de dinheiro para comprar os alimentos. E isso me dá pena porque quando eu vejo um cidadão, me parece que é o dono da Amazon, ou seja, gastar 400 milhões de dólares para comprar o iate e mais um para pousar o seu helicóptero e o povo está passando fome, quando eu vejo um cidadão gastar milhões para fazer um voo a 30 mil metros de altura, 40 mil para sair, sabe, da atmosfera do planeta Terra, eu fico pensando que mundo irresponsável é esse, que alguns podem jogar dinheiro fora e outros não têm dinheiro para comer. A fome no Brasil, ela está demonstrada agora que é total irresponsabilidade do governo. Total. Não tem outro culpado. Porque se você cuidasse do emprego, se você cuidasse da renda, se você cuidasse, sabe, de fazer com que as pessoas tivessem salário, as pessoas não estariam passando fome no Brasil. Então nós temos um desemprego muito forte, nós temos uma fome muito grande, já são 19 milhões de pessoas passando fome, mais 40 milhões em situação de insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não consomem as proteínas e as colorias necessárias à sobrevivência e não têm perspectiva de geração de emprego, porque muitos empregos que o governo de vez em quando fala que está criando são empregos intermitentes, são empregos que não são empregos formais, que não dão a ele um salário razoável. É quase como se ele estivesse fazendo bico.